Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. É muito bom estar aqui com vocês, eu sou a Carol Sackler e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje nós estamos na nossa revista eletrônica, no Viva Voz. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é inteligência emocional. Vamos receber uma convidada e vamos saber um pouquinho, a luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, inteligência emocional e também a psicologia, o que a psicologia fala sobre isso, sobre inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade que o indivíduo tem de administrar as suas próprias emoções e usá-las em seu favor, além de compreender as emoções do próximo e construindo assim relações mais saudáveis e fazendo escolhas conscientes e construindo assim um melhor relacionamento na sociedade e com o outro. E hoje nós estamos recebendo aqui a Débora, Débora Rodrigues, seja bem-vinda, Débora. Obrigada. A Débora, ela é, em primeiro lugar, membro da Assembleia de Deus Caratinga, lá na cidade de Inhapim, com o pastor... Saulo. Com o pastor Saulo. O pastor Saulo é o nosso pastor também vice-presidente. A Débora, ela é técnica em enfermagem pelo Colégio Integral de Caratinga e e também psicóloga. Isso, sou graduada em psicologia pelo Centro Universitário de Caratinga, a UNEC, né? E é um prazer, Carol, estar aqui com vocês hoje para estar conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante atualmente em razão até de pandemia, né? Um tempo difícil que vivemos. É um prazer compartilhar com vocês esse momento. O prazer é nosso receber aqui e é muito bom, sabe? Receber os membros da Assembleia, de todo o nosso campo e saber, assim, que com Deus tem, né? Talentes e dons distribuídos, assim, e pra mim, assim, dá um privilégio porque eu tenho o prazer de conhecer todos vocês vindo aqui e a gente fica, assim, cada vez mais próximo. E antes de começar, eu quero ler um versículo, Débora. Tá lá na terceira carta de João, o versículo de número 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu acho esse versículo, assim, lindo. Ele engloba tudo, né? Acho que fala da saúde física e como, assim, como vai bem a sua alma e engloba a saúde emocional, porque a alma está ali o centro das nossas emoções. Inteligência emocional fala de emoção. Então, vamos falar um pouquinho, né? Com certeza, Carol. E para começar, dentro da psicologia, o que podemos abordar no assunto, do assunto? Então, Carol, a psicologia, como nós sabemos, né? Ela é vasta em conhecimento das nossas emoções, é vasta em compartilhar com a gente de conhecimento técnico, científico, em razão da nossa vivência, em razão de cada técnica abordada dentro da psicologia. A psicologia, ela tem diferentes técnicas que abordam diferentes áreas das nossas vidas e nós podemos utilizar, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que vai abordar a questão do comportamento, a emoção, sentimento, né? Que nós vamos falar dessa diferença aí. Então, ela vai abordar essas questões dentro de uma situação específica, técnica, através de avaliações, né? Através de testes psicológicos. Então, ela vai abordar aí a inteligência emocional de uma forma mais científica, falando dessa forma. Então, por exemplo, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai utilizar dessa interação do ser humano com o meio, a forma como ele reage, né? Então, dentro da clínica, nós podemos utilizar, por exemplo, esse viés de atendimento para direcionar o nosso paciente. É mais a reação, né? É mais a reação, né? Como que eu vou reagir a diferentes situações, a determinadas situações. E aí, lembrar, né? Que as emoções, elas são mais explosivas, né? É aquilo que você... A forma como você reage a determinada situação naquele momento ali. Como você controla. Como você controla. Então, a emoção, ela pode te dar, por exemplo, reações biológicas, né? Você pode chorar naquele momento, começar uma... vamos supor, uma tremedeira ali, sabe? Nas mãos, por exemplo. Então, a emoção, ela é assim, mais explosiva. O sentimento é algo mais duradouro. Ela não vem com tanta explosão quanto o sentimento. Mas lembrando que ambos fazem parte do nosso psiquismo, né? É essencial para o nosso desenvolvimento, para a nossa convivência com o outro na sociedade que é onde vivemos por enquanto, né? E quem tem inteligência emocional sai melhor, né? Se sai melhor, sem dúvidas. Porque a inteligência emocional vai levar aí a pessoa a um desenvolvimento melhor. Seja profissional, emocional, né? Com a saúde pessoal, né? Nós vamos falar muito disso, que é a saúde emocional, tanto intra quanto inter, né? Pessoal. Então, nós vamos falar com a nossa saúde interna, também externa com o outro. Muito bom, Débora. E acho que a gente já até falou, né? Um pouquinho, essa segunda pergunta, mas vamos aprofundar um pouquinho. Por que é importante desenvolver a inteligência emocional? Sim, Carol. Nós vivemos atualmente em uma sociedade de cobranças, né? Nós somos cobrados por nós mesmos, pela nossa família. Nós temos relacionamentos, nós temos aí metas, prazos. Tudo isso pode nos levar a desenvolver uma ansiedade, depressão. Então, quando nós conseguimos lidar com essas situações, na forma como nós reagimos a elas, que é a nossa inteligência emocional, saber reagir a essas situações, elas vão nos levar a um patamar melhor de convivência com o outro. E aí, desenvolver, né? Claro, a nossa inteligência emocional com nós mesmos e com o outro. Assim, nós vamos conseguir ter esse desenvolvimento, ter esse autocontrole, autoconhecimento em relação às nossas emoções. Então, desenvolver a minha inteligência emocional é praticar, né? Praticar esse autocontrole das emoções. É conhecer o nosso perfil emocional. O que é conhecer a emoção que você sente, dar valor a ela, saber compreender ela. Então, conhecer o nosso perfil emocional é uma forma de que nós possamos gerir melhor essas emoções. Exato. Se eu sou uma pessoa um pouco mais nervosa, é mais difícil eu ter esse controle. Então, se eu me autoconhecer, é mais fácil eu praticar, né? Sem dúvida. Respirar fundo. Agora, se eu for uma pessoa mais paciente, aí já é mais tranquilo, né? Tá muito envolvido também, é isso. Tá muito envolvido, Carol. O que você disse quer dizer da nossa personalidade, né? A personalidade, ela é desenvolvida desde a nossa infância. Ela vem com as crenças que nós temos nas nossas famílias, na forma como nós somos criados. Tudo isso vai interferir na nossa inteligência emocional. Quer dizer que eu não posso mudar? Não. A nossa inteligência emocional, nosso perfil, a nossa personalidade, ela pode ser ajustada, modificada, ao longo da nossa... E controlada. E controlada, sem dúvidas. Ao longo do nosso desenvolvimento com nós e com os outros ao nosso redor. E, Débora, eu ia te perguntar o seguinte, quando você falou de ansiedade, né? Hoje, cada vez mais pessoas mais ansiosas, mais depressivas. E eu também estou vendo muito pessoas, assim, com síndrome do pânico, né? E isso tudo, um dos requisitos que falta é a inteligência emocional, né? Não tem controle das emoções. As emoções, não tem, Carol. Atualmente, nós vivemos em tempos de pandemia. É um tempo onde a instabilidade, ela é muito maior. A instabilidade emocional, ela é muito maior. Em razão da nossa insegurança com o futuro. Insegurança em relação a uma vacina. Insegurança em relação às consequências de um vírus que nós não conhecemos. E tudo isso pode estar desenvolvendo, vai desencadear, pode desencadear um transtorno emocional, chegando aí, por exemplo, ao toque. Aí eu fico vendo. Temos acesso a muitas informações. E isso tudo já contribui para a ansiedade, depressão, porque hoje, né? Você vê, estudos falam que uma criança de sete anos hoje tem mais informações que o imperador romano, tipo César. Tinha naquela época o imperador romano, uma criança de sete anos. Só que esse excesso de informações, vamos dar um exemplo no caso do, né? Do Covid-19. Esse excesso de informações deixa a gente mais ansioso, porque a gente não tem nenhuma informação precisa. Então, isso vai se a gente não tiver um controle, não estiver buscando, não estiver praticando, realmente a gente vai acabar ficando ansioso, depressivo, com síndrome do pânico. E realmente sem o norte, sem direção. Exatamente, porque principalmente a internet, que é o que você citou. A internet hoje, ela é muito abrangente. A internet hoje, ela tem uma infinidade de informações e desinformações que levam a pessoa a ter essa instabilidade, essa insegurança, de repente em qual leitura acreditar, em qual leitura levar para si. Então, deixa a pessoa nessa insegurança mesmo, deixa a pessoa nessa instabilidade de conhecimento, porque às vezes o conhecimento que ela está tendo ali, pode ser que vá contra a própria fé, contra os ensinamentos da família. A internet, ela também dispõe dessas coisas, né? Então, a gente precisa compreender o que nós estamos lendo e saber filtrar as informações. E buscar a veracidade. Buscar a veracidade nesse filtro. Porque quando você consegue compreender uma informação que tem a veracidade, que tem ali fundamento científico, dependendo da sua pesquisa, religioso, né? Nós temos a nossa Bíblia, que é um manual magnífico, né? De sobrevivência. Então, nós precisamos aprender a buscar e filtrar essas informações para levar e não passar por essa situação aí de uma depressão, ansiedade, enfim, um pânico em relação à instabilidade mesmo futura. E sabe o que eu vejo muito, vi muito também, né? Durante a pandemia, as pessoas só repassam, né? As informações. É sem controle emocional mesmo. Elas leem aquilo, entram em pânico e repassam. Elas não buscam a verdade. Para a gente, deixa eu analisar se isso aqui, pelo menos, tem alguma lógica. Para depois eu ir buscar. Realmente parece, é robô, né? É só repassar. Vai repassando. Repassando, isso tem prejudicado muito, né? Acho muito perigoso, Carol. Repassar as informações assim. Eu acredito muito que a gente precisa repensar várias vezes quando compartilhar uma informação. Essa informação que chega para você, você pode recebê-la de uma forma. Mas a forma como a pessoa que você compartilhou vai receber pode ser totalmente diferente e desfuncional para ela. De repente, você está encaminhando um exemplo, Carol. Você está encaminhando uma mensagem que pode afetar uma pessoa que já está em fase depressiva. E você encaminha uma mensagem que não é positiva. Você recebeu uma notícia que não é positiva e encaminha para essa pessoa sem pensar na reação que isso vai causar a ela no dia dela. Então, isso é muito importante de a gente ressignificar o que nós estamos compartilhando, o que nós estamos levando para o nosso dia. Porque isso faz parte do seu dia. Você lê aquela notícia e aquela notícia vai ficar com você durante o seu dia. O que você está levando para a sua administração mental no dia? O que você está levando para o seu dia de trabalho, para a sua família, para dentro da sua casa, para o outro, que é importantíssimo. Eu acho que tudo isso que a gente fala vai da inteligência emocional, de você controlar a sua própria emoção para você ter melhor convivência com o outro e também não prejudicar o outro através daquele momento de explosão seu, né? Sem dúvidas. Pensar. A da reação, né? Reagiu sem pensar. Sem pensar. Débora, vou deixar mais uma pergunta. Qual que seria o primeiro passo? O que seria? O primeiro, o que fazer para desenvolver a inteligência emocional? Eu vou deixar aqui essa pergunta porque nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta com a Débora respondendo para a gente. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. CPAD E voltamos no ADEC TV, aqui no Viva Voz. Nós estamos conversando com a Débora, psicóloga, pertence à Assembleia de Deus, lá de Inhapim, na Caratinga, na cidade de Inhapim. E a gente deixou uma pergunta, nós estamos tratando de inteligência emocional, quem começou a assistir agora. E nós tínhamos deixado uma pergunta, né Débora? Qual seria o primeiro, o que fazer para desenvolver essa inteligência emocional? Então, Carol, o nosso primeiro passo é compreender as nossas emoções, saber das nossas emoções, né? Então, o primeiro passo que nós precisamos ter para desenvolver a inteligência emocional é conhecer mais de nós, mais das nossas emoções, conhecer como reagimos às situações, para quê? Para que nós possamos conseguir modificar, atualizar essas emoções, né? E trazer essas emoções para o nosso bem, trazer essas emoções para coisas que vão trazer desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, né? E aí desenvolver essa inteligência. Então, autoconhecimento, autocontrole, empatia. Empatia. É importantíssimo. Como eu conheço a mim, eu preciso saber que eu tenho emoções, principalmente, né? Sabemos que a vida, ela é regida em sua maior parte por emoção, né? Nós precisamos ter essa compreensão entre equilíbrio de emoção e razão. Nós não podemos deixar de ser racionais também, mas precisamos compreender as nossas emoções para que possamos compreender que o outro também tem emoção, né? Que o outro também tem uma sobrecarga de emoções. Nós vamos lidar com pessoas que são emocionais assim como nós. Então, por exemplo, se eu, uma pessoa muito nervosa, né? Que reajo com grande estresse às situações, grande explosão às situações, eu posso lidar com uma pessoa do mesmo perfil emocional que o meu. E isso pode trazer dificuldades de comunicação, de convivência. Então, a gente precisa ter aí, esse primeiro passo seria reconhecer as nossas emoções, seja ela funcional ou disfuncional, e daí saber o que fazer com elas, né? É um autoconhecimento e depois praticar um autocontrole. Exatamente, Carol. Pessoal, e agora nós vamos entrar lá na Bíblia. Vamos entrar lá, vamos citar exemplos da Bíblia, Débora, que pessoas, vamos falar, né? Pessoas na Bíblia, que a Bíblia relata, que a gente olha e fala, olha, ele tinha uma inteligência emocional fora do comum. Realmente, ele tinha uma inteligência emocional. E até no intervalo a gente conversou um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho? Sim, Carol. Nós conversamos sobre isso em razão de sabermos que o nosso relacionamento com Deus, ele é necessário que nós possamos reconhecer, para que nós possamos relacionar com Deus, nós precisamos saber que nós podemos modificar, que nós temos onde modificar nossas emoções. Nós precisamos saber que o nosso relacionamento com Deus, ele traz mudanças, né? E só esse relacionamento, só a palavra de Deus é quem vai transformar, quem vai fazer essas modificações, quem tem o poder de fazer essas transformações em nós, né? E no outro também. E a Bíblia, ela tem excelentíssimos exemplos de pessoas que utilizaram de inteligência emocional ao longo de suas vidas. Nós conversamos durante o intervalo sobre o maior exemplo que temos. Jesus é o nosso maior exemplo de inteligência emocional. Quantas coisas Jesus passou, né? Enquanto esteve na terra, ele foi traído por amigos, ele foi levado à crucificação. Enfim, tantas, só foi provado. Tantos exemplos que podemos citar aqui, onde Jesus permaneceu, né? Com a graça, permaneceu ali, firme em seu propósito. Ele sempre manteve o controle. Ele sempre manteve o controle, controlar as suas emoções perto das suas decisões, controlar as suas emoções aí nas situações adversas. Até quando ele ia tratar com o outro, né? Com o outro. Ele sempre tratava o outro, assim, ele ia diretamente naquilo que a pessoa tinha de ferida interna, né? Ele começava tratando ali, de dentro. Exatamente, exatamente, para deixar esse exemplo a nós, né, Carol? A Bíblia, ela é um manual magnífico de sobrevivência. Nós estamos na terra com um propósito, né? Estamos aqui de passagem. Então, nós temos esse manual aí de sobrevivência. Então, a Bíblia tem vários exemplos que podemos citar. Falamos também sobre José, José do Egito. Quanto José sofreu por família, né? Família, né? Foi família. Eu falo o exemplo de José por essa questão de família. Traído pelos seus, né? Pelos seus. Os seus é onde você se sente seguro, né? Onde você precisaria ter segurança emocional ali, ter aquele afago, aquele carinho. E ele foi traído por isso. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido. Ele foi preso posteriormente, escravizado. E onde José chegou, né? Ele foi governador, de escravo a governador. E nunca perdeu o controle, né? Nunca perdeu o controle. Como escravo, como preso, ele sempre teve uma estabilidade. Um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Até porque ele sabia que ele estava sendo provado, ele estava sendo melhorado por um propósito bem maior. E voltando um pouquinho a Jesus, às vezes as pessoas pensam, mas Jesus é Deus. Mas quando Jesus, quando o verbo encarnou e se fez carne, ele veio 100% homem. 100% homem. 100% Deus, mas 100% homem. Então, ele sentia igual nós as emoções. Igual nós. Dor igual nós, as emoções também. Ele sentia tudo isso. E ele conseguia manter aquele equilíbrio todo. E a própria palavra diz, né Carol, que nós devemos ser imagem e semelhança, né? Então, ser imagem e semelhança, viver como Jesus viveu, é ter esse autocontrole, é saber lidar com as pessoas, né? É saber estender a mão, Carol. É saber não julgar, é saber compreender essa empatia que Jesus teve, esse equilíbrio emocional para viver aqui na Terra. Ele viveu aqui na Terra como nós vivemos hoje, né? E ele conseguiu chegar no propósito maior de Deus. É, e é muito lindo, né? Quando o Paulo, em uma das suas epístolas, ele fala assim, olha, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje, será que nós cristãos temos esse autocontrole para falar assim, olha, seja igual a mim, igual eu sou, igual eu imito. A Cristo me imite, porque tem que ter muita responsabilidade para falar isso. Tem que saber assim, olha, eu sou realmente um exemplo. E isso a gente consegue só com os autocontroles, né? Exatamente. Realmente imitar a Cristo, tendo a Bíblia como base, referência, o Espírito Santo, né? Você dando a permissão para o Espírito Santo poder. Que está em nós. Reage, que está em nós e está conosco, né? Ele não só está em nós, mas ele também está conosco. Para a gente poder conseguir ser imitadores de Jesus. Sem dúvidas. Eu falo hoje que é muito fácil ser cristão dentro da igreja, né? Porque ali dentro da igreja você está cultuando, você está louvando a Deus. Mas ser cristão fora da igreja requer isso que nós estamos falando aqui agora. Ser imitadores de Jesus, né? Ser pessoas pacificadoras, ser pessoas que vão glorificar as outras no sentido de estender a mão, de ajudar, de estar com elas, né? De compreender as pessoas, de viver fora da igreja, fora ali do templo, de forma saudável, sensível, perceptível, né? E de forma inteligente. Porque, na verdade, realmente, né? Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. A gente tem que exercitar, é fora. Porque é aí que as pessoas vão ver que você realmente tem uma luz diferente. E lembrando, né, gente, que ser cristão não é que você vai aceitar tudo, ser bobo, não. Você vai saber como controlar e o que fazer em cada situação e como reagir. Exato. A palavra de Deus, ela fala, Carol, que a gente precisa ter bom senso, ter conhecimento e chegar à verdade. Quando nós temos bom senso, quando nós desenvolvemos essa inteligência, quando nós compreendemos que nós possamos ser pessoas melhores, nós vamos transparecer esse Espírito Santo que está em nós. Porque acredito que a palavra de Deus, ela tenha esse formato de nos instruir a viver com as pessoas para que nós possamos ser luz no caminho das pessoas, né? Nós possamos aí levar a palavra de Deus através das nossas reações, das nossas emoções, né? Exalar, né? O bom perfume. O bom perfume. E nós falamos de algo. Tem Nemias também, né? Eu gosto muito da história de Nemias, acho que ele sentiu um controle emocional magnífico. Tanto é que o rei permitiu, né? Que ele, o rei da Babilônia, permitiu que ele voltasse para Jerusalém e fizesse tudo o que ele fez. Ainda financiou toda a viagem, o retorno. É muito legal também, né? Eu sempre cito Nemias aqui, mas eu gosto muito da história dele. Mas são histórias que realmente vão nos ensinar muito e histórias que nós podemos levar aí como exemplos a ser seguidos e até como atividade diária para desenvolver essa inteligência. E agora vamos no assunto, a gente até abordou ele um pouquinho, mas quarentena versus inteligência emocional. Isso ficou abalado, até para quem tem já essa inteligência emocional. Eu tenho uma amiga, ela tem uma inteligência emocional fora do comum. E eu percebo isso assim de muitos anos, sabe? Não sei se já é nato, ela desenvolveu uma inteligência emocional, né, Li? Isso. Fora do comum. Mas e hoje? A gente vê assim, quarentena versus inteligência emocional. Até quem já tinha, será que perdeu um pouquinho? Como é que a quarentena tem nos deixado? A quarentena, ela desestabilizou muitas pessoas, né, Carol? Primeiro que algo que não conhecíamos, algo inesperado, veio e de repente nos tirou a estabilidade, né? Nos tirou o nosso dia a dia, a nossa rotina. Então, é algo que veio e deixou as pessoas assim de forma insegura para lidar com o presente, o futuro. Então, desenvolver inteligência emocional em períodos de crise é muito difícil. Mas não é impossível, né, Carol? É importantíssimo que possamos desenvolver nesse momento. Aí que nós temos que treinar mesmo. Aí que nós temos que treinar, porque temos muito tempo ocioso. Muito tempo em casa, às vezes não pode sair, não pode viajar. Muito tempo em casa, muito tempo em família. Às vezes viver em família para algumas pessoas é um desafio. Então, nós precisamos desenvolver essa inteligência emocional de saber como lidar com essas emoções no momento de pandemia. Tem vários filósofos e vários estudiosos que falam, né, nós não podemos governar o vento, mas nós podemos modificar as velas a favor do vento e chegar ao nosso destino. Então, nós precisamos desenvolver no presente inteligência emocional para que nós possamos governar o nosso futuro. Então, é um momento de pandemia, é um momento de instabilidade, mas é um momento que você pode também ter mais tempo para pensar em você. Viver o seu dia. O seu dia, ele pode sempre começar com o dia anterior. Uma boa noite de sono, que vai te trazer um dia mais tranquilo. Às vezes você vai conseguir acordar de forma mais tranquila, mais calma. Uma boa noite de sono, ela vai irrigar o cérebro com muito mais sangue, que vai te dar mais prazer no seu dia. Pensar nas suas emoções do dia anterior. Estudar sobre as suas emoções. Suas emoções que não foram tão bem sucedidas, as que foram bem sucedidas. Emoções de sucesso, de insucesso. E pensar nessas emoções, Carol, como o trabalho diário. Escrever sobre essas emoções. Eu falo isso porque nós temos um tempo maior em razão da pandemia. Estarmos em casa ali. Mais ocioso mesmo. Um tempo mais ocioso. Uma atividade física. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Essa atividade física, ela vai trazer um alívio. Vai desenvolver hormônios do prazer. Que vai te dar mais tranquilidade no seu dia. Então, desenvolver a inteligência emocional, ela está ligada a esse conjunto de coisas que nós podemos desenvolver ao longo dos nossos dias. E aí, não sermos ansiosos em relação à nossa instabilidade no momento, né? A pandemia, ela trouxe instabilidade emocional, financeira, profissional, social, educacional, né? Crianças em casa. Crianças em casa. Sem rotina. Verdade. Um desafio para as mães, né? Então, crianças que não estavam em casa durante todo o dia. Ter todo o dia dentro de casa, às vezes, em um apartamento diferente de uma escola com espaço. Então, como que fica a mãe nessa situação? Como que fica a mãe lidar com essas crianças? A mãe precisa de um tempinho para ela, para ter esse momento só dela. É importantíssimo ter um momento só nosso nesse dia, sabe? Ter um momento de pensar nas suas emoções, de pensar o que você pode modificar, de pensar o que você pode melhorar, de pensar o que você vai levar com você, que vai ser produtivo no seu dia. É, realmente, né? Eu reagia assim ontem, determinado, eu poderia ter reagido um pouco melhor. E nada melhor do que um tempo de crise, uma crise, para você poder trabalhar essas coisas. Porque a gente só aperfeiçoa na crise, né? É impressionante. Só melhora na crise. A crise nos faz pensar mais, né, Carol? Ela nos faz ir além, ela nos faz ter pensamentos diferentes dos pensamentos de ontem, né? Então, é o que você disse. Às vezes, eu reagi ontem a uma situação que poderia ser diferente, mas eu posso mudar, porque essa situação, ela pode se repetir. Mas a minha emoção não precisa se repetir. A minha emoção, ela pode ser diferente, ela pode ser melhorada, e eu posso usar ela ao meu favor. E ao favor da outra pessoa. Ao favor do outro também. É, eu posso controlá-la. Posso controlá-la. O fruto do Espírito, ele tem alguns gomos, né? E um deles é o domínio próprio. Domínio próprio. E está muito ligado ao domínio próprio com a inteligência emocional. Com certeza, Carol. Ter domínio próprio é saber lidar com as situações, né? Saber lidar com as suas emoções. Ter domínio próprio é você saber se compreender e usar essa compreensão de forma produtiva, de forma que ela vai te levar a um patamar de produtividade maior, né? A um patamar de conhecimento, de bom senso. Então, ter essa consciência de que você pode ser melhorado sempre, que nós podemos melhorar sempre, e buscar sempre o melhor, buscar sempre desenvolver e viver melhor na presença de Deus, né? Débora, nós vamos ter que encerrar por aqui. Foi muito bom. Espero recebê-lo aqui outras vezes, muito mais vezes. Que Deus te abençoe. Continue te usando. Amém. Eu sei que você também trabalha lá no departamento de comunicação, lá da Assembleia em Iapim. Manda o nosso abraço, né? Para o pastor Saulo. Eu vou já despedir do pessoal e depois, se você quiser deixar alguma mensagem para quem está nos vendo, vocês fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. grandemente, poderosamente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Um grande abraço e até o próximo Viva a Voz. Agradecer, Carol, o convite. Foi um prazer participar com você aqui nessa manhã. Espero sim voltar, retornar. Foi muito bom o nosso bate-papo. Agradecer você também, que está nos acompanhando. E dizer, para fecharmos esse momento, que compreender a nós e o mundo que estamos vivendo é essencial para que nós possamos chegar ao bem maior, que é cumprir a promessa do Senhor nas nossas vidas, até que Ele venha. Amém. Deus abençoe. Amém. E chegou o momento de a gente ouvir uma palavra do Senhor, ministrada por um dos nossos pastores. Fique agora com a Palavra de Vida. Hoje eu tenho uma palavra para você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu, Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Tempos difíceis que nos levam, talvez, a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este é o dia em que o Senhor fez para você. Dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós e procurar viver da melhor forma possível, dentro da Palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou. O dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora, o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, Ele tem um dia especial para nós. E esse dia, Ele propõe para nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa. É muito rápido. E nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração. Que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor. Andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria, que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer para você esta palavra de conforto para o seu coração. dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, a própria palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente, alegre, satisfeito na presença do Senhor. Porque é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo o nosso dia? Como está sendo a nossa vida diante de Deus? Para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição. E nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o dia amanhã é uma expectativa. E nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva, viva intensamente com alegria no seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.